MÚSICA Esse vídeo é inapropriado para menores de 16 anos por conter palavrões, menções à violência, uso de drogas e insinuação de sexo. Mas caso você seja mais velho, separe sua pipoca e seu suquinho de laranja para dar aquela relaxada e aproveite o vídeo. Ai que delícia! MÚSICA 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 E aí a nossa a menos e é bom também quando vai ganhando os bons aqui faz o caminho também ó eu tinha que dar essa volta para vir para cá galera acho legal isso aqui é o pai fazer o mapa né vou lá com esse peixinho aqui a gente não falou falou com você ouviu falar que vocês deram uma sova por aí uns fantasmas tava na hora deles aprenderem quem sabe até melhor como é que é quem sabe até melhor e fique melhor para pescar ou não vai saber um peixe pescando em céu multiverso e ai meu Deus e deixa eu só ver se eu fiz tudo vamos ver a nossa lista aqui é isso mesmo galera só falta mais um para a gente poder avançar para a próxima parte é o seguinte ó próximo vídeo a gente vai fazer esse aqui ó o cactônio espinosa curia não curia meu Deus curia floral curia hoje para esse aqui ó a gente pode usar não a combinação tá boa e é tá de boas e ele tá com alguma coisa diferente é uma coisa foi isso meus queridos espero que vocês tenham gostado do boas hoje foi rapidinho tá galera boas normal é um pouco hard mas na outra na próxima dificuldade eles ficam muito mais apelões os padrões trocam também tá mas por hora vamos indo de boa claro que tem boas aqui que vocês podem ver mais para frente vai tá bem mais embaçado enquanto tá sossegado eu também já lembro das manhas no jogo fica mais fácil então é isso aí meus queridos fiquem bem aí um abração finalmente uuuuuh valeu e aí